Eu tenho aqui todo mundo, eu sou o próximo. Beleza, vamo lá. Eu não sei de primeira, mim. Regra, suporte. Ah, eu sou no azul. Cara, o Zé viu a mensagem e não apareceu, mano. Ele me ignorou. Normal, normal. Fácil. Médio. Fisioterapia. A regra é clara. Paciente. Ah, é você que tá comigo? Que hype. Peruca. Curtindo. Eu pensei em suporte. Devolver, né? Eu acho que o paciente é mais. Pode puxar paciente primeiro. Ah, eu sei, mas a outra é o chitor em suporte. Deixa eu ver aqui. Palmas, se eu viajar muito, eu consigo pensar. Seguro não, tal que não. Regra não. Tá. Cara, só consigo pensar em suporte e o palma aqui se eu viajar. Pode puxar suporte. Cara, não, assim, eu pensei em suporte e seguro. Olha só, porque olha só. Palma, ele mexe com as mãos. Fisioterapia. Caralho, verdade, né? Entendeu? Só se tu viajar um pouco mais. Mas eu não vou na sua, não, mano. Vai, pode puxar o suporte. Não era, tudo bem. Tem um de fisioterapia ainda. Ah. Vamo lá, Clive. Vem suas mãos. Sabe o significado de ferida? O cara fica puxando com a mão, tá ligado? Com a palma da mão, mexendo, assim. Por isso que eu achava que era errado. Mano, tem outros negócios que eu iria muito antes de suporte, velho. Tem muita coisa que eu iria antes de suporte. Ah, eu deixei ele puxar. Eu puxei um. Nossa, o nosso outro pedido, cara. Mas foi branco, cara. Tá safe. É, peraí. É pior que só segura em palma aqui, é o que você pensava. Eu consigo pensar em palma e seguro da fisioterapia? Isso, parceiro. Tá seguro, tá ligado, recuperado? Caraca, velho. Que loucura. Oi, beca, velho. Tá bom. Oi, né? Mas vamo em palma. Não, deixa por enquanto. Deixa lá por enquanto. Depois cê vai falar. Espera. Tem um de fisioterapia guardadinho aqui, ó. Deixa eles lançarem mais, a gente lançar mais. E o Adrien também não tem nenhum relacionado um com o outro. Comenta. Pra mim eu não penso nada. É mesmo? Esse moleque é muito ídolo. Sabe? Vai lá. Tá, vou... Deixa eu pensar... Tá. Isso, eu fiz errado. Acorde, encorde musical. É só isso, né? Trompa. Tá, tem trompa também, mas... Pô, trompa é só o instrumento? Eu não sei agora. Era só um, madrão? Basta ser... Basta ser, né? Cara, o problema é que realmente pode ser trompa ou acorde. Acorde musical. E aí? Não, vai que cê errou, pô. É isso que eu tô falando. E aí, tu quer puxar qual? É um dos dois. Nossa, vou puxar três, cara. Puta que pariu, mano. É um dos dois, cara. Pô, a caixa tem a música, né? Vem pra caixa, é você também. Vem. Vem. Cara, eu ia... Trompa, mas porra, se tem... Pô, é foda, velho. Qual que cê acha, mano? Cara, não sei. Literalmente pode ser qualquer um dos dois. Tem. Joga uma moeda aí, decide. Vem no sorteador aí, eu sou o dois. Tá, eu sou o um, então. Sorteador com o ar. Eu sou o um, né, velho? Eu sou o um e eu sou o acorde, então. Tá, eu sou o trompa, então. Caraca, você tá fazendo isso mesmo, velho? Tá fazendo isso mesmo, velho. Tá, eu vou sortear o número entre um e dois. Um e dois, tá bom? Eu sou um. Eu sou um e sou o acorde. Sortear agora. Sorteou dois. Trompa, então. Parabéns, o acorde. Ai, meu Deus. Trompa relacionado à música também, né? Que caras bons. Ah, mas aí, música foi osso. Vai lá, Cleira, faz teu nome. Eu não vou comentar, né? Pô, pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Realmente abriu, tá bom? Olha aqui, sorteador. Não acredito, pô. Era melhor não ter aberto. Tá, ele me deu a resposta, que é uma coisa. Ué, cara. É, mas só sobrou ele. É, ué. Caralho, não consigo ver a palavra ali, velho. Então, mosquito. Palavra. Essa aqui eu não consigo ver, velho. Bugou meu navegador. Laranja. É, laranja. Laranja, ok. Mosquito. Mosquito. Tem duas pra acertar, velho. Oi? A gente tem que botar uma nova dica dele. É, tem fisioterapia, que deve ser palma, e tem um acorde que já tá garantido. Pode botar mais dica aí. Mais além, tá ligado? Pra acertar mais. É, pipoca. Fisioterapia, eu acho que é banana, mano. Tá muito esquisito, cara. Cara, o pior é que tá difícil. Eu não vou pensar muito, não. Tá difícil. Você pode colocar uma e comprar duas, então, porque... Vai dar três, duas. Tá, tem uma... Banana, banana, banana. Cadê a banana? Por isso que eu te falei. É desgraçado, mano. Puxa o acorde e a banana. Ah, velho. Vai puxar a palma, cara. Tenho certeza. Fisioterapia, era isso mesmo. Eu falei que era. Eu falei. E aí, Cleber, como é que faz? Duas carros que eu dei que era certo. Tu me desvirtou do meu caminho da vitória, né? Vincado com o outro. Cara, me desvirtuando da vitória duas vezes, cara. Duro, né? Duro. Pode ser meio duro, às vezes. Não, mas a trompa não foi culpa minha, não, mano. Foi sorteio, cara. A trompa pode ser. A outra eu sabia que era palma, cara. Sabia. Suporte foi complicado, né? Suporte, cara. Mas é foda. É, cadeira de rodas, né? Ah, qual foi? Qual foi? Caixa, choque. Eu ia ter que pensar. O que foi? Oh, cabine, tem banco? Ah, tá. Agora já deu a dica. Ah, mancha, cortina, ervilha, elf, tom. Agora tá com seguro. Ah, banco é seguro, né? Caixa, caixa. Droga, achei que ele não ia ver. Ah, trilogia, elf, choque, mancha, cortina. Caixa, tenho certeza. É, não tinha acertado não. Obrigado. Vou tirar merda. Por que, caixa? Ah, é. O banco é justo. Sim. Sim, é justo. Na verdade. Tá, acabamos os nossos bagulhos, hein? Agora é ver outro novo. Agora pode estar na vantagem, velho. Bastante. Não, mas ele sabe. Ele sabe em duas respostas lá. Ele sabe em duas. Não tem mais. O que que isso significa? O quê? O quê? Mas é isso. Cara, o cara pergunta o que significa ficar calado. Ah, é porque eu não sei a palavra. Deve ser a palavra. Não pode falar. É. Ah, tá. Ah, tá. Entendi, entendi. É mais esquisito aqui, então. Mas... Cara, mas eu sei de tudo. E aí? Eu também sei de tudo. Ô, Júnior, é seguro uma e a outra. Talco? Será que é talco? Segura e outra. Será que ele não sabe o que é talco, gente? Não é possível. Não é possível. Eu acho que é talco, cara. É que ele não sabe. Eu vou pesquisar. Doan. Só pode ser. Não é possível, cara. Não é possível. Doan. É talco, cara. É talco. É seguro, né? É talco. Que é seguro de qual? De banco. Pode botar mais ali. Como é que tá talco, então? Pode botar mais. Sim, banco e seguro, né? Porque não é caixa, pode ser seguro. Pode ir ver outra vez. Cara, foco na... Puro, cara. Banco? O Alan, vamos deixar por último. Tá, 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 tá. Mas eu acho que... Tá, mas vai... Eu tô tentando pensar aqui, mas tá difícil. Ah, perfeito isso aqui, cara. Segura o revolver. Perfeito, deixa eu ver. É, também pode ser. Por causa que eu tenho segurança. Se não acertar, é burro. Se não acertar, é burro. Tá. Tecido. Modelo. Já consigo pensar. É... Bola, cara. Você é muito estranho. Cortina. Bola? Ervídea. Ah, é cortina. Cortina, cortina. Cara, cortina. Eu acho que a cortina é modelo. Modelo por causa que tem o carinha que faz a roupa pro cara lá, né? Pro modelo. A cabine onde experimenta a roupa. Pode puxar, pode puxar o modelo. Cara, eu ia de cortina primeiro, mas... Tá, puxar a cortina primeiro. Cortina. É o fervilha, choque, mancha. Mancha no tecido. Pô, aí eu ouço, hein? Mas aí eu acho que é mais... Tem que transcender mais, né? Por que que ele te marcou esse bola aí, velho? Bola feita de tecido. Ué? Bola feita de tecido? Eu acho que ele não sabe disso, não. Será que ele sabe disso? Cara, eu acho que ele não pensa nisso não, mano. Mas... Cara, pode ser. Tu quer puxar o modelo, velho? É um dos dois, então. Puxa o modelo, eu quero que eu puxe o modelo. Vai, então. Pode puxar? Culpa vai ser minha? Tu quer que eu puxe só pra culpa ser minha, né, velho? Ufa, ainda bem. Ah, velho. Nossa, estima. Vai lá, Clívia. Cara, não é possível que ele pensou em bola, cara. É mancha, então. Algumas a gente tem uma suspeita, né? Pelo menos tem dois que tem uma suspeita. Toma muito na frente, pelo menos. Temos relacionado dois aqui, velho, mas... Faltava o... Qual que faltava? Pra gente? Qual acabou tudo? É, tecido. Falta um. Tecido, falta um. Só isso. Falta. Tecido pode ser mancha ou bola, né? É maior que é mancha. É trilogia, pô. Se a gente não tiver fodido, a gente deixa pro final, mano, o chute. Como você já sabe. Fruta. Fruta, laranja. Laranja, quer tentar seguro e revólver? É, puxa o seguro aí, então. Puxei. Perdemos. Revólver. Não, relaxa. O que será tudo isso? Ah, calma. Pimenta? Banco já foi os dois. Fruta, mas fruta, é, fruta, eu acho que é só um que ela mandou por causa do outro. Calma aí. Comida. Fruta é comida também. Esfarce foi, dengue foi, macu já foi. Nossa, é verdade, velho. Mas ervilha é fruta, né? Não sei lá, cara. Puxa a pimenta, então. Caraca, pimenta. Preta. Caralho. Cara, era bola também. Era bola aí, mancha. Caralho, era de fisioterapia, cara. Pimenta é fruta. Ah, mas tudo bem, palma também. Pimenta é um condimento, velho. É, palma também, mas, tipo... Pimenta é um condimento? E olha, o tecido era qual? Era mancha ou bola? Era mancha, né? O cara meteu bola. Mas era bola, mas era bola. Mas ia acertar, todo o mesmo jeito. Não era bola, cara, era mancha. Não era bola, mas a carta de vocês, do mesmo jeito, cara. Ah, também era de tecido, cara? Que que... Não, mas peraí, o... O Clívia, você acha que pimenta não é fruta, velho? Não. Caralho, é. Que que é, Clívia? Não, um condimento, sacou? Também. É um tempero, né? É um tempero. A ervilha, por exemplo. Ervilha é um... Como é que é? Ervilha é fruta? Eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que... Eu não sabia o que era trilogia, trilogia, tá... O que que você está escrito assim? É um Harry Potter. Trilogia, tá certo? É assim, ué? Não tinha um O ali? Tem? Não, ó. Sim. Tem o... Trilogia. Não, mas não é tri... Ou logia. Não, não, não. Não, não. Não, não.